José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo, nasceu em 11 de janeiro de 1957 em Ponta Nova, interior de Minas Gerais. Reinaldo começou no futebol nas categorias de base do Pontenovense. O talentoso atacante foi descoberto pelo técnico Barbatana, que levou a então promessa para o Atlético Mineiro. Com uma técnica e oportunismo fora do normal, Reinaldo estreou nos profissionais do Galo em 1973, aos 16 anos, na partida contra o Valério Doce. A partir daí, o centroavante fez história no Clube Mineiro, pois conquistou oito campeonatos estaduais e dois vices brasileiros. Disputou 475 jogos e fez 255 gols, se tornando o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro. Reinaldo deixou o Galo em 1985 e foi jogar no Palmeiras. No Verdão, o centroavante ficou pouco tempo. Disputou apenas seis jogos pelo clube. No ano seguinte, passou pelo Rio Negro do Amazonas e também pelo Cruzeiro. O centroavante ainda jogou pelo futebol holandês e sueco. Na seleção brasileira, Reinaldo disputou 37 jogos e marcou 14 gols. Foi o centroavante do Screte Canarinho na Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina. Ao longo da carreira, Reinaldo conviveu com muitas lesões e também com opiniões fortes. Comemorava os seus gols de punho direito erguido, gesto que lembrava os militantes negros americanos, panteras negras. Além disso, manifestava sua posição política independente e contra o regime militar da época. Após deixar os gramados, Reinaldo foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e também foi vereador em Belo Horizonte. Reinaldo é o craque para sempre. O Atlético Reinaldo, jogada perigosa, pé esquerdo, gol do Atlético Mineiro, Reinaldo! Reinaldo, na comemoração do gol do Flamengo, ele que desequilibra assim, lá dentro da área, pé esquerdo no canto direito. Tudo igual no Maracanã, Reinaldo, um para o Flamengo, um para o Atlético. Vai ser um jogo de muita emoção, um jogo de gigantes aqui no Maracanã. Nesta grande área, olha o Reinaldo, de pé direito, gol do Atlético Mineiro, Reinaldo! Ele que está contundido, acabou de pé direito, empatando a partida quando subiu e não achou nada Marinho. Dois para o Atlético, dois para o Flamengo, Reinaldo, Reinaldo! Na marca do vídeo!